Pessoal, vocês não estão me ouvindo ainda, calma. Boa noite, é um prazer ter a Elisa Carneiro aqui. É uma honra, na verdade. Foi muito cortês em atender o meu convite. Ela tem produzido muitas coisas pela cidade. Eu recebo convites dela para restaurantes, água doce, né? Água doce? Água doce. Água doce e tal. E eu espero que vocês curtam. Então, eu vou musicar poemas da Elisa, também vou falar os poemas da Elisa. Vou me apresentar logo e depois eu peço que Elisa se apresente. O meu nome é Anand Hau. Eu sou editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br. Se você digitar Cultura Alternativa no Google, frente a mais de 100 milhões de resultados, nós somos número um na primeira página. Então, a gente tem acesso. Outra coisa, eu tenho quantos CDs? 50 CDs lançados para download. No iTunes, o ano RPM, você pode digitar a Anand Hau. São várias parcerias com vários poetas. Livros publicados? 20 livros, mas não publico há muito tempo. Eu acho que, se eu fizer um livro daqui para frente, vai ser livro digital. Você está entendendo? Não dá mais, eu não publico mais nada. Eu não vendo mais livros na rua. Já vendi, comprei até um carro. Na época, eu, o Nicolas Bé, a gente vendia muito livro na rua. Sou das antigas, tenho quase 60 anos, 58. E agora eu pediria para que a Elisa se apresentasse um pouco. Enquanto, vou pegar meu violão. Oi, gente. Boa noite. Eu sou Elisa Carneiro. Escrevo, e aí, de repente, é uma poeta. Nasci em Brasília. Eu gosto muito de Brasília. Escrever para mim é a alma, Brasília é o céu, é nadar nesse mar que é o céu de Brasília. Então, eu estou 56 anos de idade, eu tenho netas. Eu acho que nós somos mulheres poesia, quando nós chegamos na menopausa. Eu falo quando é menopausa. É menos pausa. E vamos aí, e eu acredito que a poesia é o remédio da alma. Eu falo muito em Brasília o seguinte, Brasília tem uma rua só das farmácias. Então, eu falo muito para as pessoas, gente, não, vamos deixar. Eu não vou morrer na rua das farmácias. Eu quero morrer num bar falando poesia. E que as pessoas escutem a poesia. A poesia, para mim, é silêncio, é cuidado, não é berro. Então, assim, é essa crise que eu tenho um pouquinho com essa questão de alguns eventos em Brasília. Mas, no mais, eu quero agradecer estar aqui, que foi um imenso prazer te conhecer. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial, que eu já acompanho há algum tempo também. E representa a Brasília. Brasília é isso. Essa tranquilidade. Eu falo que Brasília, ela provoca as pessoas a escrever, a cantar, a tocar o violão. Sabe por quê? Porque ela é uma mulher tão linda, com o corpo tão lindo, traços tão lindo. E, ao mesmo tempo, um silêncio provocador na alma. Boa noite, gente. O poema da Elisa, Super e Quadras. O céu de Brasília é o mar. Amar. Você nadar, derramar. O lago Paranoá. Nas entranhas, desejo você. O céu de Brasília é o mar. É o mar. É o mar. Amar. Você nadar, derramar. O lago, lago Paranoá. Amar. Nas entranhas, nas entranhas, desejo você. Desejo você. Desejo você. Desejo você. O céu de Brasília é o mar. Amar. Amar. Você nadar, derramar. O céu. O céu. O lago Paranoá. O lago Paranoá. O céu de Brasília é o mar. Na cidade de Brasília Daima a você, você Na cidade de Brasília O céu pula Nas entranhas Seja você Seja você Seja você Seja você Seja você eu estou encantada, emocionada lindo, lindo, lindo agora Elisa, lê um poema para mim ou fala de improviso eu vou improvisar eu atravesso a comercial da rua da igrejinha olho para o céu esse céu noturno o céu tão lindo o céu que me abraça passo pela tesourinha quando eu entro no eixinho é um abraço tão gostoso nesse menino porque ele é tão calmo não chego perto do eixão o eixão é um macho muito violento corre muito aí eu passo pela tesourinha atravesso chego na minha casa descanso e eu comungo olhando para o céu e falo eu sou fêmea eu sou brasileiro ela me mandou um poema chamado Sono aí eu lembrei de uma poesia agora eu não sei se era do Turiba ou do Armagedon acho que tem uma confusão aí não sei quem é é é um poema pequenininho assim antigo da época que a gente ia na UNB e fazia muito agito na UNB aí era um poema assim nem Tio Sam nem Cuba queremos Suruba eu adoro adoro espanhol eu conheço os dois parabéns muito bom ela manda um poema chamado Sono chamado Sono e eu leio fazendo um elemento que eu acho que o poeta devia utilizar um pouco ao declamar existe um pedal chama pedal de looping tá e eu vou fazer um elemento que seria vamos dizer assim o sono vagueia o sono vagueia na noite na mão da poesia vagueia o verso é dor na rua pede rima no céu vagueia o sono vagueia o sono vagueia na noite na mão da poesia o verso é dor na rua pede rima ao céu adormece 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 tem fome tem fome tem fome dorme na rua eu acho que os poetas deveriam utilizar esse elemento é um elemento onde ele por exemplo é um elemento você pode fazer percussões de boca muita coisa quem quiser saber mais sobre esse elemento eu posso dar a dica depois porque acho que às vezes depois eu vou ler um poema como um poeta chato leria por exemplo esse o sono ele diria assim sono vagueia na noite na mão da poesia o verso vocês estão me ouvindo? dá pra fazer silêncio aí? ou seja nunca peça silêncio quando você falar um poema pelo seguinte você quebra a magia de quem está te ouvindo tem uma pessoa que está te ouvindo você está entendendo? aí você pede silêncio aí o cara puta merda está viajando agora você vê está totalmente sem entonação o sono vagueia na noite na mão você vê eu errei o verso eu falei o terceiro verso na mão mas você não pode perder o pique aí você na mão na noite da poesia o verso é dor na rua olha só essa pausa do é dor aí você sente uma fisgada na rua então agora eu vou musicar depois Elisa entra falando os poemas tá vou musicar da seguinte forma a primeira música eu fiz lenta coloquei uns elementos no final ficou rítmica agora eu mudei aqui para o jazz guitar o sono vagueia o sono vagueia na noite na noite da poesia o verso na noite na mão da poesia o verso é dor é dor na rua pede rima no céu ao céu pede rima no céu adormece o homem tem fome tem fome tem fome na rua dorme na rua dorme na rua dorme na rua dorme na rua no sol o sono na brilha na noite na noite na noite da poesia na noite na noite na noite E a tua mão da poesia Poesia O verso é dor na rua Repede rima o céu Na noite, na noite Na dor doce, o homem tem fome Dorme na rua E a tua mão da poesia E a tua mão da poesia Dorme na rua E a tua mão da poesia Dorme na rua E a tua mão da poesia Cacto A força da terra Sinos da igreja Gritos do louvor Eu quero é pecado Quero gritos de prazer Tiro a roupa Eu desejo você Me faço fêmea Me faço fêmea chuveiro Gente, eu vou ler um poema pra vocês Da Elisa Carneiro Da Elisa Carneiro Chama-se Cacto Me faço cacto A força da terra Sinos de igreja Gritos de louvor Quero pecado Quero pecado Quero pecado Quero pecado Gritos de prazer Tiro a roupa Desejo você Desejo você Me faço cacto A força da terra A força da terra Sinos de igreja Gritos de louvor Louvor Gritos, gritos, gritos Gritos de louvor Eu quero pecado Gritos de prazer Gritos de prazer Tiro a roupa Tiro a roupa Tiro a roupa Tiro a roupa Desejo Desejo você Desejo você Desejo você Me faço fêmea 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 E eu me desejo E eu me faço A força da terra Sinos de igreja Gritos de amor É o pecado Gritos de prazer Quero a roupa Desejo 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 você Roupa Desejo você Me faço Sofrer Chover 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 Lindo Estou encantada Estou encantada Adorei 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 Essa sensualidade Isso é legal Você entende? Eu acho que um clima da sensualidade É Eu fico um pouquinho preocupada ainda Um pouquinho tímida Eu acho que você enquanto mulher Você chega Olha só que barato que eu fiz agora A mulher chega e faz assim no cabelo Me faço E é por aí mesmo É legal Eu estou assim Encantada Porque A gente escreve Escreve com a alma Você prestando atenção aqui Você vê como que é bonito É bonito Como que é bonito É isso que eu Por isso que eu Não sei vocês Que estão assistindo a gente Mas eu cansei Sabe De ir nos saraus e tal Porque Eu quero prestar atenção Estou sentindo o teu poema como nunca Estou viajando Essa é a minha grande dificuldade também Porque Você vai no sarau É milhões de coisas E você não consegue pegar A alma da poesia Falou abertamente E aqui está gostoso Porque Eu escrevo com a alma Mas quando ele está ali Musicando Cantando É uma outra forma Sabe gente O que eu posso falar Por exemplo Eu adoro cozinhar Então é a mesma coisa Quando você faz Aqui ali Um peixe Eu adoro fazer peixe Naquele momento Que você pega o peixe Coloca ele assim na boca É uma forma E o outro coloca É outra Mas é uma forma só Está entendendo? De tão gostoso Então é isso Eu acho que O sarau É ouvir a poesia Ter cuidado Fala um poema então Para nós Do seu jeito Do seu jeito Eu vou fazer Agora estou perdendo A timidez aqui Um pouquinho É Brasília é tão linda Passa seu corpo Desliza humanos Sem orgasmo Sente Sente seu gramado Fluxo menstrual Derrama Acorda Menos Pausa Senhora dos desejos Ela gosta do seu corpo Brasília Brasília, Brasília Brasília, Brasília É tão linda É tão linda Brasília, Brasília Brasília, Brasília Brasília, Brasília Passa no seu corpo Seu corpo Deslizantes humanos Brasília é tão linda Sem orgasmo Sem orgasmo Sente seu gramado Fluxo menstrual Sente seu gramado Fluxo menstrual Derrama a corda Menos pausa Menos pausa Derrama a corda Menos pausa Menos pausa Senhora dos desejos Ai Senhora dos desejos Ai Brasília 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 É tão linda Brasília É tão linda Brasília Faça no seu corpo No seu corpo Deslizantes humanos Deslizantes humanos Sem orgasmo Sente seu gramado Sem orgasmo Sente seu gramado Fluxo mensagem Fluxo menstrual Fluxo menstrual Fluxo menstrual Derrama a corda Derrama a corda Menos pausa Menos pausa Menos pausa Menos pausa Senhora dos desejos Senhora dos desejos Senhora dos Desenhos Brasília é tão linda Gente, tá maravilhoso Pedal de looping, como é bom Nossa, que lindo, maravilhoso Nossa, que sarau lindo, gente Tá lindo demais Eu tô encantada Então fala outro poema Deixa eu pegar aqui Esse aqui, eu posso falar um pouquinho Esse aqui, eu Como eu falei, eu nasci em Brasília O que me comove São as pessoas que moram na rua Uma coisa que me comove Profundamente, eu escrevo muito na madrugada E eu Eu fico muito preocupada com essas pessoas na rua Até porque eu conheci Vários moradores de rua Que foram assim, médicos Professoras Pessoas que saíram de casa E foram morar na rua E isso me incomoda Então, eu fiz uma Vamos lá Vamos lá Faminto O vidro Protegido Barricadas do medo A cabeça tem fome Na vitrine Tem pão Não pensa Fome Ele sonha Frio Frio, gente Muito frio A barriga pede Delira Adormece O homem faminto O que é 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 o que Barricadas do medo, vidro protegido Barricadas do medo A cabeça tem fome, a cabeça tem fome Na vitrine tem pão, na vitrine tem pão Vidro protegido, vidro protegido Barricadas do medo, do medo, do medo Do medo, do medo, do medo A cabeça tem fome, a cabeça tem fome Na vitrine tem pão, na mão, não pensa Fome, sonha, na vitrine tem pão Não, não, não pensa Sonha, fome, sonha, frio Barriga, pé de delirado Adormece, adormece Adormece, adormece A cabeça tem fome, a cabeça tem fome Na vitrine tem pão, não pensa Não, não pensa Fome, sonha Fio, barriga, pé de delira Não, não pensa Não, não pensa Fome, sonha Fio, barriga, pé de delira Adormece, adormece Adormece, adormece Adormece, adormece Adormece, adormece Adormece, adormece 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 Fome Adormece, adormece Adormece, adormece 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 Então, a bola é sua. Eu vou repetir. Eu acho que eu gosto muito dessa área que eu moro. Eu moro na Asaçu, adoro, tenho bosques, eu caminho em meio de bosques aqui. Então, eu gosto muito dessa rua da Igreja. Eu nasci na 305 Sul, mas eu ando muito por ali e a rua da Igreja me fascina. Claro que eu tenho ali na Água Doce também, onde acontece o projeto, que eu falo que é Copacabana de Brasília, porque você tem a Igreja Universal, você tem a cachaçaria, você tem a funerária e você tem o supermercado. Então, é o seguinte, se der mal, vai direto para a Samaritana. Então, é isso. Vou colocar mais um. Pode? Posso falar mais um? Vamos lá. Vou fazer... Esse aqui eu fiz hoje. Não, esse aqui eu já mandei para você. É pássaro. Pede nas asas. O pássaro voa, voa. Quem sabe a lua que chega sem aviso Lamparina ilumina O coração da moça Que tanto chora No verso do desejo. Olha, eu estou bebendo um Red Tree Só para divulgar sempre, eu divulgo os vinhos que eu bebo, é um Zinfandel 2013 14.8 Zinfandel é a uva Bem interessante esse vinho Com muita harmonia, muita melodia, muita coisa bacana E voa para o pássaro, tá? Despede nas asas Pássaro voa Despede nas asas Pássaro voa Quem sabe a lua que chega sem aviso Lamparina ilumina Lamparina ilumina Despede nas asas Pássaro voa Quem sabe a lua que chega sem aviso Lamparina ilumina Lamparina ilumina O coração da moça Lamparina ilumina Que tanto chora Lamparina ilumina No verso, no verso Lamparina ilumina Do desejo, do desejo Lamparina ilumina Lamparina ilumina Lamparina ilumina Despede nas asas Pássaro voa 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 Voa, voa 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 Quem sabe a lua que chega Quem sabe a lua que chega Lamparina ilumina Lamparina ilumina Lamparina Chora de desejo, de desejo, de desejo Chora de desejo, de desejo Despede nas asas, pássaro Voa, voa, voa 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 um filho, Diego, ele fala assim, mãe... Ele fala assim, mãe, quem nasce em Brasília nasce em uma cidade organizada, mas a cabeça fica totalmente desorganizada. Essa frase é espetacular. Diego, você é um grande poeta. Então, eu acho que é isso que tem uma comunhão boa, porque a gente está tão leve, a gente está tão gostoso. Eu acompanho alguns saraus também e eu não vou dizer que é aquele friozinho que dá na barriga do novo. E agora eu estava lá, chegou as minhas netas, a Luna e a Valentina, aí falou, a vovó está saindo. E a Valentina, você vai para a televisão, vovó? Aí a Luna, liga a televisão. Eu falei, não, vovó, você pega o telefone, a internet. Ela falou, vai, vovó, deixa esse frio na barriga, você é uma poeta. E a Luna falou, que poeta, Valentina? Ela é a mulher poesia. Então, é isso. Então, eu acho que aqui tem isso, tem esse clima legal. E, se você permitir, eu vou jogar um outro. Olha, eu vou falar um poema de improviso sobre um negócio que você falou e eu queria que você fizesse um poema de improviso. Tá, pode ser. Não, vamos fazer nós dois. Eu falo um verso e você fala o segundo. Pode ser. Mulher poesia solta ao vento. Ela pega o verso no reverso, sai atrás do poema. Saindo atrás do poema, ela se esconde nos corações de quem o lê. E, bem devagarinho, ela chega naquele coração, desnuda aquele coração, chama e quer ter prazer. Tirando a roupa do coração, o coração se veste, porque tem medo dessa mulher poesia. A mulher poesia pega nesse coração com tanto cuidado, com tanta leveza, beija, sente os orgasmos tão múltiplos, tão deliciosos. ao sentir que ela sente os orgasmos, o medo se apaga, se afasta, se torna luz. E juntos vão navegar no céu noite de Brasília. Valeu! Essa foi... Eu adorei! Sensacional! Amém, gente! Tá bom demais! Tá muito bom! Sabe que, quando você me mandava as divulgações do que você produzia, eu lia e sentia um negócio, eu falava, essa mulher deve ser diferente. Não sei, eu sentia a comunhão espírita, que já quis me levar algumas vezes, eu não vou, porque, alguma coisa que eu não quero ir, está tudo bem, mas eu te digo uma coisa, eu sentia alguma coisa de energia, entendeu? E agora você vê, você vê esse poema, um intercalando o outro, obviamente eu pegava o seu verso e fazia aquele verso conjugado, e você vê que a gente terminou junto o poema. Foi. Então, quer dizer que, porque a gente poderia ficar falando, pô, quem é que termina isso? E tal, não sei o quê. Não, casou. Casou. Isso é muito legal. Muito legal, inclusive agora há pouco, o Fernando Frank, Maria Léo, são as pessoas espetaculares aqui em Brasília. Fernando falou assim para mim, é uma coisa do astro hoje, sabe? Que eu falei, na verdade, gente, eu sou, eu gosto de escrever, eu sou uma mulher solitária, mas a solitária é boa, tá? Então, eu encontro aqui o que ele falou. Tem uma energia aqui que eu não sei o que falar para vocês. Eu estou solta, eu estou leve, eu estou feliz aqui. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a solitária má? Tem, 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 tem aquela solitária má, que ela não se aceita na solidão, e começa assim, com todo respeito, não só a solitária, que não tem o solitário, né? E começa o quê? Falar besteira, provocar fofoca, inventar histórias, né? Ela não consegue conviver, porque assim, quando eu falo a solidão, a solitária, ela é companheira, ela é parceira, entendeu? Dizem o seguinte, ela não conversa sozinha, que é maluco. Quem é que não conversa sozinha? E a solidão está ali para isso, para você se descobrir, entendeu? Mas tem aquela pessoa maldosa. Me conta, o perfil da solitária é boa? A solitária é boa, ela pega a lua, coloca na alma, você está entendendo? Ela transforma tudo, a madrugada é linda, o silêncio é espetacular, sabe? Adora quando as pessoas saem de Brasília, que fica essa cidade, ah, porque Brasília é muito chata, Brasília é linda. Gente, Brasília é linda, você conversa sozinha, você anda, não é não? Então, é uma coisa boa, e a solitária é boa, e os solitários bons são pessoas que sabem fazer cultura sem berro, viu, gente? Não vão berrar muito, não, porque afasta. Eu lá no bar, quando eu levo poetas, todo mundo fica em silêncio. a poesia foi ao samba, lá na torre, a roda do samba chega aqui em chegar, junto com várias pessoas, o grupo do compositor, e foi impressionante, gente, isso é um recado para Brasília. Quando eu entrei com a poesia, um silêncio absoluto, e todo mundo ouviu, ouviu cada verso, isso é muito importante, tá bom? Um recado para Brasília, hein? Silêncio na hora dos poetas. Olha, eu vou musicar um poema que, a princípio, tem um elemento da música indiana que é o seguinte, assim, que é o seguinte, que é o seguinte, Leve o peso da oração Do perdão Dos pecados Existe Deixe o poema O terço da alma Reza 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 Faz versos Deguste A poesia Moça É a reza Da alma Leve o peso Da oração Do perdão Dos pecados Existe Deixe o poema O terço Da alma Reza 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 Faz versos Deguste A poesia Moça É a reza Da alma Da alma Da alma Da alma Leve o peso Da oração Do perdão Dos pecados Existe Deixe Deixe o poema 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 O terço Da alma Reza Faz versos Deguste 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 A poesia Moça E a reza Da alma Da alma Da alma Da alma Eu estou encantada Gostei É tipo um mantra Um mantra Um mantra E quando eu escrevi Ele coloca exatamente Gente Estou impressionada Porque Eu nem sabia Que Estou escutando De outra forma Eu acho Que a gente Tem que ter Humildade Você tem esse poema Escrito? Tenho Eu queria que você falasse Porque você tem o direito De saber como a autora Fala o poema Deixa eu achar aqui Gente Porque eu uso papelzinho Viu meu povo Reza Leve o peso Da oração Do perdão Dos pecados Existe Deixe o poema O terço Da alma Reza Faz versos Deguste A poesia Moça É a reza Da alma Olha que diferença Gente Não é assim Mas é a poeta Falando no ritmo dela Pois é Mas é legal também A gente entender Que tem outras formas E essa Estou encantada Eu vou lançar um desafio Para você Estou encantada Gente Já pensou Olha só esse show Que bonito Você que trabalha Tanto a mulher Você pega uma mulher Para dançar O seu poema Veja Não é música Você vai chegar E vai falar Querida Ou minha amiga Eu quero que você dance As palavras Isso é muito interessante Num concerto Eu vou nesse concerto Se você fizer Agora eu gostaria Tem um amigo nosso Que é o André Trindade E ele tem um espaço Nos correios E eu acho que você deveria marcar Se você fizer esse espetáculo Marque com ele Para ser num espaço Onde nós possamos ficar em silêncio Concordo com você O André Curtindo você Para mim Produtor Produtor É assim Eu gosto muito O André sabe Que eu gosto muito Eu acompanho o André Na época lá Do Parque Música na Árvore Um trabalho maravilhoso É um amigo E realmente O trabalho que ele tem feito Todo elogio E eu aceito Vamos juntos Olha só Vamos juntos Eu fiz um show Com o Jidu Saldanha Com o Jidu Saldanha Eu iria contigo Num palco Nós dois Mas Eu quero muito ver O que uma dançarina Dançaria As palavras Não vai ter música na hora Ela vai dançar Você no seu ritmo Falando Eu E ela dançaria também A minha composição Mas tem que Ela tem Seria um show De improviso Ótimo Você está entendendo? Só precisa manjar Essa dançarina Não, tranquilo É isso que é difícil Porque por exemplo Eu convidei hoje A Elisa Quezado Ela dança Dança do ventre Aí eu mandei uma mensagem Não sei se eu tenho O whatsapp dela ainda Mas eu mandei uma mensagem Dizendo Elisa Eu quero que você dance Meus poemas Olha que maravilhoso Deve ser muito diferente Você dançar Sem música Você dançar O sono foi dançar Bolero Rock Frevo Ler Esperar esse moço Esperar esse moço Liberto Voltar talvez Tomo o vinho Você vê Se eu falando nesse ritmo E ela O sono Foi dançar Aí ela já sai É Rock Você é bom demais Ó Eu não sei se o André Está assistindo Está aí o André O espaço E saiu uma ideia boa aqui Aceito Vamos 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 ver Quem é qualquer bailarina Que estiver Prestando atenção Aqui na gente Entre em contato Eu vou fazer uma música Eu vou fazer uma música Que é o seguinte Fala de bolero Rock Frevo E eu vou fazer um samba Ótimo Rock Frevo Ler Esperar esse moço O sono foi dançar Tolero Rock Frevo Ler Esperar esse moço Liberto Voltar Liberto Voltar Talvez Tomo Vinho Liberto Voltar Liberto Voltar Talvez Tomo Vinho O sono Foi dançar Tolero Rock Frevo Ler Esperar Esse moço Liberto Voltar Liberto Voltar Talvez Tu 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 Música O som foi dançado O som foi dançado 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 Belíssimo Belíssimo Eu que sou do samba Eu estou encantada Uma poesia com samba Gente Posso mandar um abraço aqui para dois amigos Olha, eu quero mandar aqui Para o Fiola, para o Dalbert Sendo o clube do compositor Olha que maravilha, gente Fiola e Dalbert Então vamos fazer uma música para eles? Vamos, vamos fazer Fiola e Dalbert Do clube do compositor Fiola e Dalbert Compor, compor É magia Compor, compor A poesia Fiola e Dalbert Do clube do compositor Do compositor Venha compor comigo Venha compor amigo Venha compor com a Elisa Canel Fiola Da Roberto Fiola Do clube do compositor Queremos trafegar Viajar E sentir as harmonias A magia Do seu coração Eu e Elisa Eu e Elisa Fiola E tal Fiola E tal Fiola E tal Do clube do compositor Oba Maravilha Ele está muito gostoso Gente Muito gostoso Acho que Brasília Hoje está comungando Eu brinco muito Eu sou uma admiradora de JK E eu falo Que Brasília Ela tem esse Tchan tchan da boemia Que é um grande boemia Uma admiradora Da poesia Da boa música Vera Branche Estou aqui Falar Que coisa linda Brasília Agora eu vou fazer uma música Eu queria dizer para vocês Que eu sou muito tímido Mas Sei lá Sabe Não sei o que falar Mas eu quero dizer que A minha A minha avó Ela foi para a televisão Não, mas não é TV É Facebook Sabe E aí Eu queria Sabe Eu queria ouvir o cara Fazer uma música Para a minha avó Fazer uma música Para a minha mãe Não Beleza É o pulo Do gato Da gata Beleza Tem carneiro No nome É o pulo Do gato Da gata E as netas De Elisa Quando ela chega E faz carinho Elisa É o pulo Do gato Na poesia Sem suar De Mãe Elisa E o pulo De Almeida Veio Para escrever Seu nome Mas quem a descobriu E ele ficou Enciumado Foi Turiba Da Bricra Brac Quem a descobriu Quem a descobriu E ele Todo enciumado Disse Esse anão De Raul E ele Elisa Carmeiro Veio Para Enromper Com todos Com todos os preceitos Preconceitos Ela é uma fé Sem suar Sem suar Uma mulher Sem suar Uma mulher De autostrada Ela me diz E eu digo Para ela Que prazer Que prazer Com ela Fazer Esse show E depois Colocar Solto Para todo Não Nos critique Não Pois o nosso Poema E canção Meu Itá Elisa É feito Com coração A gente pulsa Segredos Pulsa Magia A gente pulsa Pesão Essa canção É Pra Elisa Essa canção É Pra poeta Essa canção É Pra vovó Essa canção É Para mãe Essa canção É Pra produtora Essa canção É Para mulher Ela É A gente pulsa que delícia gente maravilhoso olha que linda amém a gente está com 58 minutos quer dizer mais de 58 porque ali começou, eu nem tinha ligado o gravador no início, mas eu liguei mais tarde o que eu deixei de musicar eu vou fazer depois peço para você assistir ao vivo lá na sua casa mas eu acho que seria um tempo legal para a gente concluir essa apresentação e aí eu deixo o seguinte eu vou me despedir de vocês falando o seguinte quando há uma energia negativa a gente sente a gente sente e não houve aqui o que houve aqui foi uma elegia positiva para a poesia e para a canção como também para a improvisação e houve uma coisa muito importante eu peço desculpas aos inúmeros convites que eu recebo para ir a Saraus mas houve uma coisa muito importante aqui que foi o silêncio e o respeito aos artistas eu respeitei Elisa e Elisa me respeitou e foi engraçado ela falou que ela trouxe o papelzinho a coisa que me incomoda não é o papel é o celular o celular me incomoda quando a gente está tocando num teatro ou então num bar e aqui não tocou celular nenhum o meu não tem como tocar porque está ali você está entendendo? da Elisa não tocou então eu queria pedir para vocês que assistiram até agora eu estou vendo que tem gente assistindo que respeitem o artista quando vocês forem a um teatro ou a um bar mesmo a um bar sabe não custa nada naquele minuto do mar você curtir curtir o seu amigo o seu filho a sua namorada o seu companheiro a sua companheira mas assim o artista ele gosta muito de ser curtido então nós não saímos na Rede Globo e você que assistiu um cadacinho dessa transmissão que levou aí uma hora e dez uma hora e quinze você é um vencedor porque você assistiu duas pessoas que não tem nome nacionalmente e é muito importante você saber eu fui da geração do Nicolas Bair do Turiba nossa eu fiz música em tudo quanto foi canto sabe e tive orgulho em fazer esse trabalho com Elisa Carneiro muito orgulho porque eu senti aqui uma energia positiva vindo dela eu não via olha já veio gente na minha casa e esse é um espaço um espaço que eu vou apresentar para Elisa eu e Agnes vamos apresentar para Elisa Agnes obrigado Agnes Adúcio Mili muito obrigado por você ser minha esposa muito obrigado por você ter compartilhado nos grupos muito obrigado por tudo sem a Agnes eu não existo tá ele é um momento de emoção de agradecimento para Agnes e depois vou te apresentar a casa e dizer que a casa o Cultura Alternativa a partir de hoje ele tem respeito admiração e se sente honrado em conhecer Elisa Carneiro muito obrigado pela presença eu agradeço para te agradecer também por tudo tá bom foi uma noite linda agora Elisa fala ali também para os seus amigos como é que você se sentiu aqui no Cultura você acabou de dizer que foi uma noite linda mas os seus amigos eu peço para vocês se puderem nós não somos conhecidos igual músicos que saem na mídia tradicional compartilhem compartilhem se você achou que houve energia positiva se você achou que houve magia nessa transmissão compartilhe tá eu vou deixar daqui a pouco eu vou levantar porque aqui nós não temos câmera nem nada vou desligar ali vou compartilhar e você vai poder compartilhar para todo mundo e a gente agradece Elisa eu queria que você falasse para o seu público as pessoas que entraram e a última palavra vai ser da Elisa nossa convidada esse é um sarau que nós já estamos fechando o Onto Poeta para a próxima quinta-feira e é um sarau com novo formato tá é uma pessoa só e silêncio total aqui no estúdio tá e muito obrigado a você por ter assistido você é orgulho para nós orgulho porque você assiste músicos e poetas independentes alternativos que não fazem parte do circuito tradicional palavra com a Elisa muito obrigado eu quero agradecer a ele é tudo né mas eu quero agradecer meus amigos eu quero agradecer aos meus amigos do samba né que me acolhe assim sempre com muito carinho eu quero agradecer ao André Trindade Elias Dyer que são também dois homens maravilhosos que me convidaram para tomar um café e me fortaleceram nesse caminho que é muito novo para mim porque eu escrevo desde nova só que é um quadradinho meio fechado em Brasília né então eu quero agradecer a eles a todo mundo que está aí todos os músicos a Kika a Melinha que está no Bossa comigo e falar para vocês gente o Bossa ele foi criado numa mesa do bar numa sexta-feira no dia de rock and roll entendeu e esse Bossa é anárquico venha todo mundo sabe para as pessoas entenderem que envelhecer não é dentro de casa sai um pouquinho se tem barulho tem grito tem lugar que não tem lugar que a poesia dá para ouvir tá porque eu estou lá pedindo silêncio tá bom então eu quero agradecer a todos vocês meus filhos família todo mundo e eu quero agradecer especialmente essa viagem que eu fiz ao Rio Grande do Sul né a Porto Alegre a minha família especial ao Toco a Cris e a esse homem lindo que na noite do Réveillon ficamos juntos um beijo para você sensacional um beijo para todo mundo eu vou levantar aqui ó teve um monte de coração ali eu vou levantar agora aqui e vou desligar tá brigado beijo gente ó tá lindo aqui o clima viu beijão manta para todo mundo salve ó ó ó ó ó Obrigado.